Andei sobre as águas Soltei Filipeta pra te dar um Cadillac Mas você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão alto na sua beleza E então como Churchill eu tentei outra vez Você foi demais pra paciência do inglês Aí me curvei ante a força dos fatos Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos Andei sobre as águas como São Pedro Como Santos Dumont Fui aos ares sem medo Fui ao fundo do mar como o velho Picar Só pra me exibir, só pra te impressionar Fiz uma poesia como Lavo Bilac Soltei Filipeta pra te dar um Cadillac Mas você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão alto na sua beleza E então como Churchill eu tentei outra vez Você foi demais pra paciência do inglês Aí me curvei ante a força dos fatos Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos 3, 2, 1, 2, 1, 2 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 percepção